É na doce de eternidade, o Espírito Santo acusá-me. É na doce de eternidade, o Espírito Santo acusá-me. É na doce de eternidade, o Espírito Santo acusá-me. É na doce de eternidade, o Espírito Santo acusá-me. É na doce de eternidade, o Espírito Santo acusá-me. É na doce de eternidade, o Espírito Santo acusá-me. É na doce de eternidade, o Espírito Santo acusá-me. É na doce de eternidade, o Espírito Santo acusá-me. É na doce de eternidade, o Espírito Santo acusá-me. É na doce de eternidade, o Espírito Santo acusá-me. É na doce de eternidade, o Espírito Santo acusá-me. O Espírito Santo acusá-me. O Espírito Santo acusá-me. É na doce de eternidade, o Espírito Santo acusá-me. É na doce de eternidade, o Espírito Santo acusá-me. É na doce de eternidade, o Espírito Santo acusá-me. É na doce de eternidade, o Espírito Santo acusá-me. É na doce de eternidade, o Espírito Santo acusá-me. É na doce de eternidade, o Espírito Santo acusá-me. É na doce de eternidade, o Espírito Santo acusá-me. Não, não, essa, vreferne-me, moi, cacoui, pônei repris, vini-mei. Vini, vini, pônei plazo, paradis, récompensos, la roça, ça sensationna. Vini, vini, vale, 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 vale. Vini, destine-me, adô-l'omeu. Vini, destine-me, adô-l'omeu. Bom dia, destine-me a lã-lã-lã Bom dia, destine-me a lã-lã-lã Não mou é palé, vive com a avã Passe-jô-de-a, la vi mou é nissãs E ni ambit, e a direc-tion Passe-me ser-la, l'éternité mêl 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 E cabalha é no sangue, Somia zina no sangue, E cabalha é no sangue, São Jesus precioso para mim, São Jesus precioso para mim, São Jesus precioso para mim, Senhor Deus precioso para mim, E cabalha é no sangue, E se priou a-labor que a-labor a-labor, E conto a-labor a-labor que nos senhores serem desvardiaires e no sangue. Você vai passar bem . Já ativou como se canelizade , se canelizou como se canelizade a conseguir esse negócio. Não faz isso. Aqui está no final do curso . É o meu dia à noite , o pastor de Sérônia , que está aqui na casa 268 em um trabalho no peça, e que vai ser uma oportunidade... E não congregation em um relacionamento eu estou solitando. Então, vamos lá, vamos lá. Amém. e que não há nada. O que o amor é nosso santo, quando é a sessão, Jesus. Seguem, vamos nos pôrder, vamos nos pôrder, vamos nos pôrder, Amém. 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 Música Abacantê, abacantê Abacantê, abacantê Abacantê, abacantê É ser contado para esvazer